Obrigado. 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 e sobre alguns pagamentos, vocês também não devem fazer com nós temos que fazer isso de um valor de acordo com uma empresa se não podemos fazer isso se vai fazer isso e enfim, seria a gente de convivo então você pode abrir o agosto é só que diga que em grosha linda Lisa 100 mil e a とか me eu vou mefeira ela uns minis cardineio e irrespective of actual expense é sim o que eu fiquei a as a reduction se que se se que o 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